Tudo aconteceu na casa da família após uma briga entre marido e mulher Em meio a confusão, a adolescente atingiu o próprio pai com os golpes de faca no pescoço Por volta de 21 horas da noite, a polícia militar foi acionada Para atender uma ocorrência de atrito verbal entre um casal Que acontece bastante Só que chegando no local, a guarnição deparou com a mãe e a filha A balada emocionalmente, chorando no canto De imediato conversou com ela, só para entender o contexto da situação A mãe falou que, relatou que tinha tido um atrito com seu esposo, que é o pai da menor E por conta desse atrito, ela queria que ele saísse da residência A guarnição oportunizou o direito dela fazer a ocorrência, deles irem para a delegacia Ela disse que não queria fazer a ocorrência sobre aquela situação Simplesmente queria que o marido saísse do local Porque ele já tem um histórico já, porém naquele momento ali não havia ocorrido agressões A guarnição orientou a outra parte, o senhor lá a sair da residência Ele aceitou, queria sair enquanto ele pegava seus pertences E no momento que ele já estava saindo do local A menor, a menor de 15 anos, que é filha da vítima Ela se apropriou de uma faca e desferiu aproximadamente 3 golpes Ali na região do pescoço e orelha da vítima De imediato a guarnição conseguiu conter ela para não efetivar mais golpes E a menor foi apreendida, entregue na delegacia da Polícia Civil Juntamente com a faca, o material que foi apreendido O homem foi encaminhado para o pronto atendimento do município Com um grande ferimento no pescoço Ele foi atendido pela equipe plantonista e liberado O caso está sendo investigado pela Polícia Civil O que foi apreendido pela Polícia Civil?